E aí pessoal, beleza? Bem-vindos de volta no Jorax World e finalmente voltamos aí, depois de alguns dias sem episódios, porque eu tava trabalhando, pessoal. Então, antes de começar o vídeo, faz aí rapidão, cara, dá uma clicadinha nesse sininho que tem aí logo abaixo do vídeo, do lado da inscrição, pra você ficar por dentro aí de quando lançar vídeo novo, tá? Porque tá meio complicado os horários, então às vezes a gente lança vídeo e você não vai ver o que vai ficar no meio dos outros e às vezes sai um pouco fora de horário. Então, faz isso aí rapidão, clica no sininho aí, você que tá vendo agora e você vai receber notificação na hora que chegar vídeo novo, certo? Beleza, vamos lá então. Então, hoje eu quero fazer... ixi, tem mais missões aqui novas? Ah, deixa eu concluir esse cara aqui, coletar uns DNA marotinho, né? Isso aqui importa. Boa, 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 boa. E agora tem mais um, deixa eu ver o que evoluiu aqui que tá pronto. Ah, um Quetzal. Teve alguns arenas, aquelas mini batalhas, né, que você ganha raro, super raro. Eu ganhei um super sauro e ganhei mais um Quetzal e acabei evoluindo esse cara e eu vou colocar ele no level 30 logo logo. Eu nem consegui arrumar o parque, cara, essa semana foi muito complicada aí pra poder fazer vídeo e tal e... Não tá fácil, por isso que é importante você clicar no sininho aí pra gente poder... Contar vídeos, você ficar por dentro de quando sair. Olha, tem uns negócios mais loucos, América do Norte e tal. Vamos ver o que eu tenho aqui. Tomara que venha DNA. Nossa, agora tá passando um avião aqui em cima da minha cabeça. Ah, uma bonita saura. Deixa eu colocar esse bicho pra... pra incubar logo. Nossa, tá pesado. É porque eu não coletei a grana, cara. Aí, dá essa pesadona aqui. Ô, louco, olha o tanto de coisa nova que saiu. Requer super raro X2. Vou ganhar um lendário. Olha, olha o tanto de coisa que saiu nova. Só lendário, super raro. Caraca, olha o quanto de coisa, cara, que saiu. 3 dias pra fazer isso aqui. Época dos dinos na Europa, na América do Sul. O que mais aqui? Na América Central. Outro super raro. E esse lendário aqui é onde que é? América do Norte. Ah, que da hora, cara. Vamos fazer, vamos fazer. O seguinte, depois do level 52... Não é o que a gente tá agora? Vamos, 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 vamos. Nossa, se ele demora, cara. Eu tô jogando no emulador, pessoal. Por isso que tá mais lentinho assim. Olha aqui, o cenário de batalha 52 é um pacote, cara. Vamos tentar pegar esse pacote aqui. Ahn, obstáculo... Olha que interessante, cara. Não é... Não vou ganhar um dinossauro em si. Eu pensei que era um dinossauro específico. Vamos tentar fazer esse negócio aqui, Ravidebs. Ahn, deixa eu colocar você e você. Cadê? Cadê o outro? Aqui, você. É o Itianostera. Não é tão esse nome. E vamos fazer o level 52 já. A gente vai subir de level. Ganhar um pouco de DNA. E aí, depois eu vou ver os outros... As outras batalhas que vai ter lá, né? Aí, vamos lá. Olha o Ostakio e o Jacareza. Beleza. Com vantagem, ele tem 1400 de vida, cara. Vou dar um up aqui no meu... Eu acho que ele vai trocar de Dino agora. Quer ver? Trocou, colocou o passarinho. Nossa, o passarinho deve ter 800, cara. Mas vai me matar. Um, ele me... Não, ele não me matou. Então, cara. Vou fazer a troca aqui. Vamos ser esperto. Vamos colocar dois aqui. Defendeu na um. Colocou no bônus. Ele vai pra três. Dois. Ah, é porque ele trocou. Tá certo. Dois. Então, agora tem dois. Se ele colocou na defesa, eu ferrei-me. Então, eu vou colocar quatro aqui. Olha o técnico pra forçar a defesa. Não! O que ele fez? Que medo agora, viu? Cinco, cara. Cinco ele vai me at... Ele trocou de Dino, né? Tá de sacanagem. Ele vai atacar com três. Quer ver? Ele tem quatro. Não, cara. Que que... Tá bom. Tá bom. Vamos trocar de Dino, então. Ah... É a mesma coisa os dois. Vou colocar você, então, cara. Vou atacar... Você tinha três na defesa. Então, eu vou colocar aqui... Seis e um. Exatamente. Vai pra três. Três eu acho que dá, não? Três deu. Caramba! Foi? Agora... Agora que são eles. Vai... Um ataque só, ele me derrota. Ele tem cinco. Ele vai fazer dois. Três. Na defesa. E agora, cara? Eu tenho seis. Três. Não, eu tenho cinco. Sobra dois. Multiplicar. Eu vou tentar. Vou jogar tudo, porque eu sou um moleque doido. Ai, colocou um. Caraca, ele tem... Nossa, agora ferrou. Agora ferrou. Bom, mas pelo menos o... O pterão malucão já foi, né? Agora o Ostakio vai estar com quanto, cara? Seis. Sete. Seis. Ele vai atacar com três pelo menos. Dois. Sobrou quatro. Nossa, agora ferrou. Agora ferrou. Se ele colocou esses quatro na defesa... O próximo enemy pega. Então, eu vou colocar três na defesa. E um... Três. Beleza. Então, um cinco. Cinco, dois. Dois. Dá pra aguentar. Ih, rapá! Se aquilo colocou esses cinco na defesa... Cara, eu vou jogar tudo, porque... Seja o que Deus quiser. Três. Três dá. Não? Deu! Caraca, que cálculo maluco esse jogo fez, hein? Tá bom. Nossa, que lardo. Que lardo. Vamos lá. Pacote super raro. Não, é pacote raro só. Como é que vem um DNA legal? Opa! Olha aí, que beleza. 400 de DNA, esse é bom. Graninha, que tava bom. Mais DNA. E... Esse cara, eu acho que eu tenho. Ele no level 40 já. Se eu não me engano. Acho que eu devo ter. Beleza, vamos dar uma olhada aqui. Só de leve, nesses caras. Não sei se eu vou conseguir fazer, porque tá muito ruim o negócio aqui. Caramba, cara. Eu tenho que ter o meu Hector, né? Então. Deixa eu pensar. Eu acho que... Ah, eu só posso jogar com os super raros. É super raros que eu posso jogar? Não. É só super raro. X2. Ok. Então, cara. Aqui é o seguinte. Esse aqui é o com herbivore. Level 1000. É 70 pra tirar ele. Tá, mas tem 400. Tem 200. Deixa eu fazer uns cálculos aqui, cara. O que precisa fazer. Então, foi o seguinte. Eu vou... Tira você. Eu vou voltar com você aqui. Vou voltar... Com você. Não. Na verdade, eu não vou voltar com você. Você tem mais vida. E você. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue derrotar esses caras. Eu acho que... Quantos... Eu tenho que ter... É que é... Só super raros X2. Só tem que ter dois super raros? X2, é. Pra dois super raros. Tá bom. Vamos lá. Beleza. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Então, eu já vou colocar aqui no bônus. Ele tem 400. O meu tem 1000 de vida. Vai dar pra dar uma aguentada em dois ataques. Aí, foi o que ele? Suspetei dele. Nossa! 46, cara. Olha a sacanagem. Então, vai um... Vai dois... E vai um no bônus. Porque aí, o meu parasauro aqui... Vai ter três... O outro cara vai me atacar... É... Pelos cálculos aqui. O esquema é você derrubar o primeiro que você tem o último ataque, né? Ele vai me atacar com um... Sobrou dois... Tinha dois, né? É, tinha dois. Sobrou um na defesa. Ixi, tá agarrando tudo. Agora, quatro... Vai dar. Mesmo que... Vai três, né? Vai dar suficiente. Ó, o parasauro. Faz uma coisa útil, pelo menos, né? Eu posto sucos. Maravilha. Deixa eu ver como é que vai ser o próximo. Vamos lá. Eu tenho o meu Rex. Ah, não, cara. Eu vou voltar com esses caras aqui. Eu só posto dois lendários. Vamos com esses dois aqui. Então, vamos tentar. Pegar a vantagem, né? Pelo menos. Aí, ó. Nove, dois, três. Caramba, dois ataques dele. Eu me ferro, hein? Mas eu acho que eu tô conto de segurar dois ataques. Vai me atacar? Não, me atacou. Tem três. Eu vou colocar os três aqui porque ele vai defender? Não, colocou no bônus. Malandrão, hein? Malandrão, hein? Ok. Agora, ele vai me atacar com cinco. Quatro. Atacou com quatro, né? Três. Sobrou um. Eu vou ter três agora. Agora, os meus três, cara. Ele tem um. Se eu atacar, ele vai pra três. Três, ele me mata. Se eu atacar com três, ele pode defender com um. Esses trezentos e noventa. Então, eu vou colocar o seguinte. Eu vou jogar... Dois, um. Só pra garantir. Isso é como eu suspeitei, ó. Eu ia perder. Me dá mal nessa. Porque os três ele me atacar, eu ia... Me dá mal mesmo. Um, dois de defesa. Tá? Mas agora eu vou ter quatro, né? Duro que vai cinco. Três. É. Agora vai dar. Vai ser suficiente agora. Maravilhosa. Aí. O bonito é esse trodonte aqui, cara. Ele é bem fortinho. Vamos pro próximo. Oh, vamos lá. Agora, relendar o X2 de novo. E mais dois. É o Ceratossauro. Olha que louco o Ceratossauro. Leva. Caramba, velho. Agora é o seguinte, cara. Eu não sei se os meus dois aqui vai dar roxo nesses caras não, viu? Nesses dois... Anfíbios meus. Mas eu tenho o esquema da vantagem, né? Ele pode aumentar o ataque. Ele vai pra uns trezentos, pelo menos. Dois mil e oitocentos. Cara, eu não sei se eu vou ganhar essa. Provavelmente não. Mas a melhor chance que eu tenho agora é tentar pegar. Caso eu não ganhe, eu vou tentar aumentar o level do meu sarco. Porque eu tenho DNA pra isso. Mas vamos lá. Vamos tentar. Aí. Olha aí que bonitão, cara. Ceratossauro. Muito bela. Muito bela. Beleza. Cara, ele vai ter cento e cinquenta e nove. Talvez eu vou aguentar. Vou segurar alguns ataques. Vai pra trezentos e pouco. Não. Beleza. Ele vai pra dois. Eu vou colocar dois e um. Não. Vai pra três. Quatro. Três eu seguro. Quatro. Três eu não vou segurar. Não. Segurou. Rapaz. Jacaré. Você é o cara. E você é o cara. Ele jogou três, né? Ele jogou quatro. Três. É esse aí. Então vai. Um. Dois. Três. Quatro. E um. Ah, moleque. Esse jacaré aqui é muito bom. É muito bom. Eu já tô pressentindo que lá vem um lendário, viu? Vamos ganhar um lendário. Tomara que sim. Beleza. Agora eu tenho três. Ele vai jogar os três em mim? Ou vai jogar um e vai aguentar dois? Dois. Então ele tem um na defesa. E eu tenho três, quatro. Só que os meus três... Não. Eu tenho cinco. Com quatro... Ah, dá doze. Cara, acho que não vai dar esses aqui não, hein? Eu tô tá vendo que ele vai defender com um. Quatro. Se eu pegar quatro, três. Dá mais, dá quatro, quatro, né? Dá dezesseis. Mesmo dezesseis não vai dar. Então eu vou colocar o seguinte. Eu vou colocar aqui. Dois. Eu vou colocar três, dois. Suspeitei que ele ia... Tá vendo? Ele ia fazer isso mesmo. Nossa. Esse simulador tá agarrando hoje, hein? Putz, bila. Três, dois... Eu não lembro. Ele tinha quatro, né? Então ele tá com dois ainda. Agora eu tô com seis. Seis. Mas ele tem dois. Vai dar a mesma, né? Vai dar quatro. Mas pelo multiplicador... Eu vou arriscar. Vou arriscar com tudo. Seja o que Deus quiser. Seis. Ele colocou no bônus. E eu ataquei. E ganhamos. Hehehe. Molecote. Boa, cara. Boa, boa, boa. Vamos lá. Vamos ver nosso prêmio, então. Finalmente. E lendário. Vamos lá. Cara, o que será? Será que é um Hex? Vamos lá, cara. Pacotinho lendário. Tomara que venha bastante DNA. E dinheiro também. Ah, veio só de dinheiro. Não, veio mil de grana, cara. Olha aí. Dois mil e cem de DNA. Agora eu vi vantagem. E veio um Dimetrodon, cara. Gostei. Gostei. Dimetrodon é muito bom. Gostei. Eu acho que valeu bem a pena. Agora tem outros aqui. Que eu preciso de dois lendários. Super raros, super raros. Eu vou ver se eu faço eles depois. Tem três dias aí pra poder fazer. Tá aí. É. Exatamente. Bom, pessoal. Então é isso. Nós fizemos aí duas batalhas épicas aí. Conseguimos. Eu vou colocar, inclusive, meu lendário aqui pra poder incubar. Dimetrodon vai demorar aqui uma eternidade pra poder fazer esse bicho. Dois dias. Meu Deus do céu. Dois dias de sacanagem. Né? Deixa eu ver se eu tenho... Ele tá no level... O meu tá no level 20. Cadê ele? Aqui. Level 20, né? Então talvez eu compre mais um pra deixar no level 30. Quanto que tá custando ele? 3 mil. Eu ganhei 2 mil e 100. Talvez com esforço tinha mais eu compro mais um de Dimetrodon. A gente faz ele level... Level 30. Exatamente. Certo? Então é isso. Deixa teu gostei. Olha, eu ficando maluco. Comenta aí o que você achou desse tipo de... Dessas missões aí de... De continentes, cara. Acho que é super legal. Deixa eu pegar esse aqui pra ver se eu compro a missão. Que são essas aqui. Cadê, 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 cadê? Cadê? Aqui, ó. São essas coleções aqui de... É isso aqui? Não. Acho que é isso aqui do... É isso aqui, ó. Épocas do Dino... É. É Europa, América, tarará e tarará. Eu acho que isso aí vai ser super legal. Certo? Então é isso. Grande abraço. Tchau.